Duas motos, certo? Aqui ó, duas, a nossa Z1000 e a nossa Mini Z1000 Então espera mais um pouquinho, você vai ficar ligado no bagulho Vamos fazer uma parada, porque mano, o que é certo é certo, certo rapaziada? Então bora! Quem é que lembra dessa chave aqui rapaziada? Quem é que imagina o que tem aqui embaixo dessa capa? Mano, se vocês já viram os vídeos, se vocês já prestaram bem atenção Sabe que aqui embaixo dessa capa tá a nossa antiga Z1000 rapaziada Mano, olha isso, eu tirei a capa da moto, olha o tamanho do sapo que tem aqui mano Tá louco mano, eu tenho mó medo desses bagulhos mano Olha isso, a moto tá tanto tempo parada aqui ó, com o pneu no chão mano A moto nem lavada foi lavada, tá aqui abandonada mano Não, não dá, não dá, não dá, não dá pra eu passar todo dia ver minha moto assim E falar não, não, chega, chega, cansei, a gente tá na mão, vamos ligar ela Tá solcando ainda rapaziada, acordar toda a vizinhança que aqui ainda é muito cedo Mas é isso aí né, esse é nosso papel, vamos levar nossa moto de volta pra casa Nossa, deixa eu respirar primeiro rapaz, mas mano, isso chega até a ser triste, tá ligado Tipo, eu entreguei a moto pra ele, nossa impecável mano, impecável, limpinha Tinha acabado de pintar da cor nova, o bagulho tava novinha, novinha, novinha mesmo Ainda bem que mora no mesmo condomínio né mano, porque ó, o que eu tô suando Eu tô derretendo mano, derretendo mesmo, porque tá um puta calor A moto com o pneu furado, de tanto tempo ela não ser ligada, a bateria não funciona mais Então eu tô tendo que ir empurrando ela até em casa Caraca, eu não imaginava que ia fazer tanta força hoje de manhã, sério Porque tá pesado mano, tá muito pesado A moto tá aqui atrás de mim Chegando lá eu mostro pra vocês como é que ela tá Falo como é que ela tava e como é que ela tá hoje, certo? Mas se Deus quiser ela vai achar um dono que cuide dela Porque eu não consigo ficar com as duas, fica muito pesado pra mim Queria muito continuar com essa moto pra sempre Porque ela foi a moto que, mano, me ensinou a andar de moto, tá ligado? Mas, ela vai achar um novo dono Vai ser feliz com outro dono, vai fazer outro dono feliz Porque esse daí não foi não Esse aí só queria a moto pra deixar na garagem, pelo visto, certo? E vamos que vamos, rapaz Vou empurrar ela mais um pouquinho até em casa Chegando lá, uh, eu volto Nossa Z1000 tá de volta pra casa, rapaziada Olha ela aqui, ó Uma Z1000, duas Z1000 e uma Z125, certo? Na garagemzinha, devidamente guardada Agora eu vou dar um trato nela E vamos ver, né? Uma moto dessa Não é difícil achar um novo dono, né rapaziada? Porque, mano É nave demais, mano É muito, é muito, muito louca essa nave, mano E eu preciso ainda pegar o escape de volta Porque ele tinha arrancado a ponteira da Krapovic E ficou na casa dele Eu fui buscar agora ela lá E ela tá só o cano, rapaziada Olha só Eu prefiro só o cano, né? Então tem que pegar de volta também Mas isso aí tá suave O moleque é de boa, parceirão Irmãozão Só não cuidou direito da moto, né rapaziada? Isso acontece Às vezes algumas pessoas têm um gosto maior por carros Outras pessoas um gosto maior por motos Outras pessoas um gosto maior por motocross Outras pessoas um gosto maior por caminhão Não sei Cada um tem seu gosto, certo? Outros nem se interessam por nada Andam de skate ou andam a pé mesmo E só se divertem, tá ligado? Mas é isso daí O meu gosto é isso Isso aqui é o que eu gosto Isso aqui é o que eu gosto de viver, rapaziada Isso aqui é o que eu gosto de ter É o que me faz falta se eu não ando É o que me faz bem se eu ando Então, o que eu tento fazer É cuidar o máximo delas, tá ligado? E quem não cuida, mano Eu fico com... Tá ligado? Fico chateado Fico triste de ver a moto desse jeito Peneu furado As peças douradas Tá tudo tipo já sem brilho Tipo, mano É complicado, é complicado, tá ligado? Se liga, rapaziada A moto tá toda suja O adesivo do BuLife Ele arrancou o Bu Deixou só o Life Não entendi porquê A moto tá imunda Imunda, imunda Farol Tá tudo muito sujo Nessa moto, rapaziada Ó As pecinhas douradas Que tinham puta brilho Agora sem o sol Não brilha nada O guidão Que era brilhoso pra caramba Tá fosco, tá ligado? Tipo, mano Isso é complicado, rapaziada Isso é embaçado Ó As pecinhas douradas Estão todas foscas Tipo, mano Não tá bem tratada, tá ligado? Peneu, mano Peneu furado Olha a situação desse pneu Tipo, olha isso, mano Não, não tem como Não tem como Não tem Ó Pintura saindo Tudo descascando É Ele tentou Não conseguiu E nós buscou de volta Não, brincadeiras à parte Logo, logo a gente acha um novo dono pra essa moto Enquanto a gente não acha Tá aqui na nossa vaga Certo, rapaziada? Eu tenho agora que fazer a missão de trocar o pneu dela Dar uma lavada nela Talvez trocar a cor dela Deixar ela bem bonita, tá ligado? Até achar um novo dono Certo? Então, mano Eu vou pra casa ali tomar um banho Que eu tô derretendo Só de empurrar ela até aqui Vou daqui a pouco ir atrás das paradas pra ela Dar um trato nela Porque não tem cabimento Olha isso Minha camiseta Tá toda suada Ah, eu esqueci de falar pra vocês, rapaziada Eu tô chamando um reforço aqui Pra me ajudar a arrumar a nossa antiga Z1000 Pra ajudar eu a trocar o pneu Pra ajudar eu a empurrar ela Pra nem ligar, ela tá ligando Eu tô chamando um cara Que vai me ajudar muito nessa missão, rapaziada Eu nem vou falar agora o nome dele Nem vou falar o nome dele Então daqui a pouco ele tá aqui Quando ele chegar eu mostro pra vocês quem é Certo, rapaziada? É nóis Aí, eu falei que tinha chamado um cara Pra dar uma força na moto Aqui, olha quem chega Salve, rapaziada Tamo junto, mano Felizão conhecer esse cara Quem não segue esse cara aqui já tá ligado Já falei pra vocês umas vezes aí nos vídeos, mano Mas vai tá aqui na descrição Jordan Life, tá ligado? Bull Life e Jordan Life É verdade Vai dar uma força na moto Ver conhecer Orlando Vou apresentar pra ele aqui Mano, tirei o cara lá de Boca Raton Pra vir andar de truck fedido aqui, mano Imagina O cara só anda de Camaro O cara só faz rolezão, tá ligado? Aí, mano O cara aqui, ó Largado dentro da truck No bagulho, mano O espaço tá suave, família O ar tá funcionando, tá valendo Ah, nossa senhora Pára do truck, mas tu não entra no nosso hotel, filho Se tu não entra no hotel que não está Não, eu vi, quando ele mandou a localização, eu falei Ih, tá na quebrada Tá na quebrada, mano Ali só tem craqueiro e puta, mano Mano, agora você vai ter que me ajudar, mano Bora Bora Trouxe até os braçal aqui, ó Fechou então, mano Vamos, uma missão é pôr a moto ali Na truck Grande, velho Pneu furado Pesado Bateria descarregada Pesado, mano Pesado A gente pode tentar fazer ela pegar no tranco Não, mano Essa é porcar das minhas Não é só não Não, só não Já fiz ela pegar o tranco Mostra Se não tivesse o pneu furado, ela ia ser mais suave Vamos ver se a gente consegue fazer ela pegar no tranco Ah, tá na quebrada Caraca, que saudade que eu tenho Não tava desse barulho, mano Valeu, mano Ah, se não, mano Não ia ligar essa porra, não Agora é muito alto, mano Saudade desse escapamento Eu não vi a hora de ela voltar a funcionar, mano Vamos subir lá na truck Levar pra trocar o pneu Metade do processo já tá feito Mano, vamos aí que daqui a pouco é 5 horas da tarde e a gente não trocou esse pneu ainda, mano Bora Não Chegamos, mano Chegamos aqui, ó Ali na frente já, ó Onde vai arrancar o pneu velho pro pneu novo O cara já olhou, já viu minha moto ali Já reconheceu Já viu que tem trabalho pra ele Tá chegando, mano Os caras ali, ó A raiz aqui, ó Agora a Zemil Monstro tá aqui, ó Voltou, pneuzinho novo Porque com nós é assim, né, mano Viu o bagulho largado Vou atrás, pego, arrumo Não deixo como, rodando bonitona O Jordan tá com medo de vir na garupa Mas, mano Depois ele vai dar um pião Essa é perigosa Ó, pneuzão novo Zerado Mesmo esquema do vídeo Se passado Devagarzinho Porque tá cheio de cera o pneu Escorrega pra caramba Mas vamos que vamos, né Com a Zemil tá aqui Vamos continuar o rolê Que, mano, o Jordan tá aqui Vamos apresentar Orlando pra ele Certo? Nice, nice, satisfação Nice Tava com uma saudade daquela moto Se não tá ligado Fazer Ah, esse bicho aqui é doido Esse bicho aqui é doido Não tem ninguém É nada O Elmer te fechou lá Você viu, mano? O Elmer cruzou na calçada Subiu a calçada tudo, mano Do nada Atravessou a rua na frente Assim, é isso que eu falo, mano É mais perigoso os outros É Do que a gente mesmo, mano A gente tá no controle aqui, eu acho Mas, às vezes, você passa esses carros aí Que não sabe, mano Era mulher Era mulher Uma loira Pra variar Loira e mulher, né Pra variar Nada contra Nada contra Nada contra Nada contra Politicamente Com o Zer Já tá nos comentários Ai, minha chita do carro Mano, e quem não conhece? Olha o carro do Jordan, tio Olha esse Camaro, tio Olha isso, mano Olha o Black, o bagulho Só o Cano Só o Cano, mano Você acha que é só a Zemil que tá salcando, mano? Camarão aqui, você é louco Tá gritando que nem a Zemil, mano Vamos ver Vai ligar aqui, daqui a pouco aparece a Duda ali xingando Você vai ver Olha o barulho, tio Olha ele Você é louco Você é louco Só o Cano, o bagulho Tá como? Chave Chave de quebra Você é louco Tá levando a garupa, hein, rapaziada Próximo vídeo vocês vão ver, mano Já deixa seu like aí Já se inscreve no canal, mano Aperta no sininho pra receber a notificação Vocês tão ligado aqui, mano O YouTube tá Então, mano Meu Instagram é esse daqui Que você sabe também Postou foto no seu Hashtag Bullife Camarão monstro Próximo vídeo Fazer um rolê dentro desse carro aqui Vamos ver se o Jordan sabe trocar no bagulho Fechou? O canal dele vai tá aqui embaixo na descrição também, mano Pneu trocado Conheci o Jordan Os parça colou junto também Todo mundo junto Ah, rapaziada A satisfação, mano Da hora mesmo, mano Deixa seu like aí Fortalece aqui, mano É a Flórida dominando o YouTube, cachorro É nóis As berra na grega, né? Como, como, como? As berra na grega Segura nóis Vocês vão ver muito ainda falar da gente, viu? Até mais tarde Falou Só o cano, o camaro dele Tá como, rapaz? Cê é louco Nossa ZMU tá de volta em casa Deixa o like aí se você gostou Se você acha que eu devo vender ela Ou não devo vender Se acha que eu devo ficar com ela pra sempre O que que cês acham que eu devo fazer? Demorou, rapaziada? Brigadão aí por acompanhar o canal É nóis Tamo junto E fui!